Olá a todos, aqui fala o Bruno Aon, para ver as suas produções. Estamos de volta aqui na segunda parte do tutorial da Bola de Energia em After Effects S3. Eu gostaria de, antes de continuar, abrir um parênteses aqui para lembrar a você que estaremos lançando em breve o curso completo em After Effects S3. E se você deseja então dominar todas as ferramentas e recursos do After Effects, tornando-se um poderoso editor de vídeo digital, você tem aí agora essa oportunidade. Cheque no nosso site, o endereço está aí na tela. Então nós vamos continuar aqui sem perder mais tempo de onde paramos. A gente fez essa rotoscopia aqui até agora, aplicou o Shine. Aqui a gente tem o aumento da escala para aumentar a bola, aqui ela diminui. E resta então a gente fazer o trabalho aqui de transparência, de opacidade, para que a bola apenas nasça na hora correta. Que eu vou começar exatamente nesse ponto que a mão chega ali atrás. Eu vou marcar um keyframe aqui. Aliás, eu vou puxar para zero, né? Marco um keyframe para segurar. Arredo um pouquinho do tempo e põe em 100% de novo. Vou lá para o final. Onde ela começa a descer aqui. Já posso marcar um keyframe aqui, para não tirar a interpolação. Arredo para frente. E zero a opacidade de novo. Então a gente tem esse efeito final aqui. Ok. Muito bom. O que nós vamos fazer agora é selecionar o layer da bola. Eu vou pressionar Ctrl D no meu teclado para duplicá-lo. Eu vou deletar o Shine desse layer. É só clicar Delete. Você seleciona, se você não sabe, eu vou dar o Ctrl Z aqui. Você clica no nome do efeito, pressiona Delete no teclado, foi embora. Vou desligar a visibilidade. Vamos voltar mais tarde a ele. Nós vamos trabalhar agora no formato da força que sai da bola. Nesse ponto aqui. Deixa eu trabalhar aqui nela. Então, nesse ponto aqui, que a bola termina de crescer, nós vamos criar um campo de força que sai dela. Com o layer da bola selecionado, eu pressiono M para abrir a máscara. E vou ligar o meu Mask aqui na tela. Vou dar um zoom. E com ela selecionada, eu vou selecionar a caneta aqui em cima. E vou clicar nesses dois pontos, gerando mais duas âncoras. Ok? E nesse ponto, nós vamos animar o chamado Mask Path, que é a fórmula da máscara. Eu vou marcar um keyframe aqui. Vou arredar para frente do meu timeline. Eu vou voltar com a ferramenta de seleção. E veja bem, eu vou selecionar esses três keyframes aqui. Essas três âncoras da esquerda. E vou puxar eles para frente. Vou dar um zoom aqui, para você ter uma visualização melhor. Ok? Agora, preste atenção, porque eu vou selecionar esta âncora de cima. E pressionando Shift, eu vou selecionar a mesma de baixo. Mas não vou selecionar esta do meio aqui. Vou mover estas duas para trás. E vou abrir um pouco aqui. A gente tem este formato aí. Eu vou voltar a minha resolução ao tamanho normal. Este aqui está muito, tem que ser mais rápido. E deixa ela desta forma, até o ponto que for desejado. No caso, para mim, vai ser até aqui. Quando a mão começar a mover de novo, eu já quero que esteja resgatado. Então, eu vou voltar um pouquinho. Vou marcar um keyframe aqui, sem interpolação. Veja bem o que eu vou fazer. Eu vou selecionar o primeiro keyframe. Primeiro keyframe. Vou dar Ctrl-C para copiar. Vou redar para frente aqui um pouquinho. Vou dar Ctrl-V. E isso vai restaurar a forma da bola, para que ela possa ir embora. Então, a gente conclui com isso o trabalho neste Layer. Está ok? Eu vou desligar a máscara aqui. A gente tem isto aí. Por enquanto, o resultado está ficando muito bom. Mas a gente ainda tem um trabalho no outro Layer, que nós vamos fazer agora. Eu vou ligar ele. Eu posso desligar aqui temporariamente, só para você ver o que a gente vai estar fazendo. A primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou pressionar F4 aqui e vou dar o Collapse para salvar a resolução. Este botãozinho aqui. Eu vou aplicar um Fractal Noise nesta bola aqui. Efeito. Noise and Grain. Fractal Noise. Vamos mudar aqui para Linear. Vou aumentar o Contraste bastante. Diminuir o Brilho. E o Overflow, eu vou para Wrap Back. E a gente tem isto aí, né? Agora, nós vamos animar a evolução, para dar um efeito mais realístico aqui, da energia movendo. Para isso, eu vou mover minha agulha para o primeiro QFrame. Vou marcar um QFrame na evolução. Vou levar a agulha para o último QFrame. Não interessa se ela já desapareceu da tela. E vou mudar o zero vezes aqui para 5. Isso faz com que a evolução fique reciclando. Vou mostrar para você. Olha lá. Olha como a forma vai mexendo nesse efeito sensacional. Muito bem. Vamos então aplicar mais um efeito aqui. Eu posso fechar o Fractal Noise. Eu vou em Efeito. Blur and Sharpen. Radial Blur. Vamos aumentar o Amount aqui bastante. Vamos mudar o tipo de Spin para Zoom. Ok? E vamos mudar o centro dele. Você clica nesse íconezinho aqui e você põe ele aqui. Porque a energia tem que sair daqui para fora. E eu vou animar também a posição desse centro da seguinte forma. Deixa eu puxar para cá. Quando a energia começar a sair, eu deixo ele nessa posição. Então, aqui, eu vou marcar o keyframe na posição dele. E vou voltar para trás. E vou botar no centro. Então, a gente vai ter isso aí. Perfeito. Vou ligar aqui o layer de baixo para você ver o que a gente tem em conjunto. Né? Ok. Em seguida, nós vamos dar a cor a ela. Eu vou em Efeito. Color Correction. Hue Saturation. Eu vou ligar o Colorize. E aqui no Colorization View, eu vou girar aqui o ângulo até que eu chegue no azul. Eu posso aumentar a saturação bastante. Até que combine. Acho que ele é azul mais escuro, dá mais contraste. Eu estou satisfeito aqui. Então, a gente tem isso aí. Você vê que a renderização já fica comprometida pelo tanto de coisa que a gente tem na tela. Eu vou dar mais um efeito rapidinho aqui. Eu vou em Distort. Esferais. Eu aumento o High aqui. A gente põe o centro do Esferais aqui no meio da bola. Aumenta o High. Para dar esse efeito esfericizado. Nosso tempo restaurou de novo. A gente continua na parte 3. Eu vejo vocês lá.